Os resultados que temos hoje são frutos dos nossos hábitos, né? Aquilo que a gente está acostumado a fazer automaticamente. Querendo mudanças, querendo nova vida, novos ares, precisamos de novos hábitos para conseguir novos resultados. Nesse vídeo, eu quero te ajudar a ter uma vida nova em 2020. Eu sou a Mayara Xavier e você está no canal A Rica Simplicidade e o meu objetivo aqui é servir de ferramenta, um meio, para te levar da vida que você tem e não está muito satisfeito para a vida que você sonha viver. Que tal fazer isso em 2020 agora? Gente, vou começar aqui com algumas dicas de hábitos para você, de repente, se servir aí para as suas necessidades, para os seus sonhos, para os seus objetivos, começar a pensar em colocar em prática. Mas, primeiro de tudo, um manualzinho aí que vai te ajudar no ano novo. Separei algumas perguntinhas, ó. O que você quer, de fato, realizar? O que é importante para você? Por que isso é importante para você? O que te causa? O que vai trazer? O real significado deste objetivo para você se motivar o ano que vem. Por que você não conseguiu realizar isso até agora? O que você precisa aprender para chegar lá? E como que você vai aprender? Quem vai te ensinar? Vai ser um livro? Vai ser um vídeo no canal do YouTube? Vai ser um mentor? Vai ser um professor? Vai ser um curso? Um treinamento? Que forma você vai encontrar, de sair de onde você quer, ter essa motivação que você entendeu que é importante para você e chegar lá nessa realização? Independente dos hábitos que eu vou compartilhar aqui com vocês, o que interessa é a conexão que você tem com seus objetivos, com seus sonhos. Então, essa formulazinha, essa listinha de hábitos só vai fazer sentido para você se estiver atrelado aí às coisas que você quer realizar. Então, nada faz sentido se você não responder essas perguntas aqui. Isso aqui é um plano já, resumidamente, de ação para você conseguir mudar o que você quiser o ano que vem, desde que isso seja realmente importante e você tenha noção disso. O primeiro hábito muito importante para você ter sucesso em 2020 é assumir a responsabilidade da sua vida, se isso é algo que falta para você, está mais do que na hora. Gente, para ter sucesso e as pessoas de sucesso, elas assumem a responsabilidade da sua vida. Ou seja, o que dá certo é culpa delas, o que dá errado é culpa delas, o que precisa mudar é responsabilidade delas. Então, se coloca numa posição de que eu não sou vítima, sem mimimi eu vou resolver o que precisa ser resolvido, arcar com as consequências, eu vou bater no peito e vou dizer assim, olha, estou aqui, metendo a minha cara a tapa, sei das consequências, sei que pode dar errado, sei que pode dar certo, mas eu quero, eu quero assumir essa posição, eu quero tomar o controle disso aqui. Gente, não tem sucesso nessa zona de conforto, não tem sucesso na reclamação. Então, é uma postura de vou enfrentar a vida, vou assumir o controle, não é culpa de ninguém, é minha responsabilidade e isso é muito importante. Outro hábito aqui é desista de ser invisível, apareça, mostre para o mundo, se posicione, não precisa se sentir o super herói, não é isso que a gente está falando aqui, na verdade, todos nós somos iguais, ninguém é melhor que ninguém e é isso que a gente precisa entender. Todos somos ignorantes, todos somos humanos, então somos assim, gente, uma figura ilimitada na vida, todos somos assim, mas todos nós temos algo a compartilhar. Então, se colocar à disposição do universo, para dizer assim, eu vou ajudar as pessoas, eu vou me colocar à disposição para servir e eu vou defender a minha verdade e eu vou falar a minha verdade e isso vai mobilizar outras pessoas. A sua verdade é verdade de muitas outras pessoas e que se você não expor, você não compartilhar, muitas pessoas estão deixando também de entrar nessa, porque você vai despertar isso nas pessoas. Você pode ser a ferramenta de mudanças na vida das pessoas, desde que você conheça a sua verdade, respeite a sua verdade e seja sempre baseado nisso, nos seus valores. Ou seja, você não vai estar 100% certo, você vai estar certo para algumas pessoas, algumas pessoas vão se identificar, outras não, mas você não deixa de se posicionar, você tem um posicionamento. E isso, apesar de ser dolorido, porque vai ter as pedras que vão arremessar, é muito gratificante, porque você sabe que está assumindo uma responsabilidade ali de coisas que você acredita, a sua visão para o mundo. Enquanto você fica aí querendo ser invisível, dizendo assim, ah, ninguém está dando bola, ninguém está... Meu, todo mundo é insignificante, parta desse princípio, porém, você está tomando a decisão de não servir o mundo com a sua verdade. Então, um hábito para 2020, para ter sucesso, é não ser invisível. Pensa aí, vai com calma, autoconhecimento te ajuda pra caramba, vai te mostrar como fazer isso aos poucos. Porque, claro, sair do anonimato, do ai, não vou opinar, não vou me posicionar para alguém que se posiciona, não é da noite para o dia. Portanto, nada do que eu estou falando aqui, na verdade, desses hábitos é da noite para o dia. Mudar um hábito, construir um novo hábito, gente, é uma das coisas mais difíceis da gente fazer. Por isso que traz tanto resultado, porque muda, né? A gente muda a nossa chavinha e os resultados mudam. Terceiro, defina as suas prioridades e faça o importante primeiro. Para o ano que vem, que tal você adquirir essa habilidade? De definir prioridades, eliminar o excesso e saber que o importante precisa ser feito primeiro. Isso vai fazer com que você seja mais produtivo, que a vida fique mais leve, que você desapegue das coisas que você já tem consciência de que não é importante. Para que você vai ficar perdendo tempo, energia, se desgastando com o que de fato não vai te levar a lugar nenhum, isso está diretamente ligado com o fato de você aprender a dizer não. Importantíssimo, hein? Quarto hábito, aprenda consistentemente, aprenda constantemente. Você perdeu esse hábito aí? Gente, isso é tão importante para as coisas que você quer realizar, para o seu sucesso, o tempo inteiro você tem que estar aprendendo. Por quê? Isso vai afetar diretamente a sua autoestima, sua autoconfiança, que é fundamental para você alcançar o seu sucesso. Então, se você, por acaso, não lê nenhum livro por mês, não faz nenhum curso de atualização, nenhum curso para aprender coisas novas, para expandir a sua mente, naturalmente, a sua autoestima fica baixa, você fica inseguro, porque você não está se preparando. As coisas estão acontecendo muito rápidas, então é natural que você não se sinta preparado, porque você não está se preparando. Então, não é uma coisa da sua cabeça, né? Tipo, nossa, eu preciso me tratar, eu preciso aumentar minha confiança, minha autoestima. Claro! E como que você vai fazer isso? Um dos caminhos é estudando, se informando. Pessoa com conhecimento, pessoa inteligente, pessoa informada, é maravilhoso, é sempre bem-vindo, é sempre agradável, sempre tem espaço. Por quê? A pessoa naturalmente sabe o que ela está falando. Ela se sente segura, ela se sente informada, ela sabe o que está acontecendo. Porque ela está lá nos bastidores, lembra? Por trás das cortinas, a parte dolorida que ninguém vê. É a hora que a gente está ali apanhando, suando frio, dizendo assim, gente, estou estudando, não aguento mais, estou cansado, eu podia ter saído para beber cerveja, eu podia estar na piscina, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu decidi que eu ia pagar o preço para alimentar a minha autoestima, para eu, de fato, me tornar alguém melhor. E a gente se torna alguém melhor sendo útil. Então, para ser útil, a gente tem que transbordar formas de ajudar e resolver problemas, seja os seus, seja os do vizinho, seja os da família, você não tem que estar resolvendo o problema de todo mundo, não é isso que eu quero dizer. Mas se é para estar lá, que esteja, de fato, para resolver alguma coisa, seja a pessoa que está lá com utilidade e não que está lá só para existir ou para encher o saco ou só porque o amor é de sangue mesmo. Dá para entender? O conhecimento, o aprender, o estudar é fundamental nessa jornada. Ai, ai, ai. O quinto hábito aqui, esse. Meu Deus, é tão poderoso, tão poderoso. Umas pessoas fazem isso aqui com os pés na cabeça, outras têm uma grande dificuldade. Network. Faça essa bagaça regularmente. Comece a criar a sua rede de contatos. Se coloque aí à prova para conhecer novas pessoas. Eu acho que esse é um dos grandes desafios e medos das pessoas, né? Conhecer pessoas novas. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, sobre técnicas de como fazer e desenvolver networking, comenta aqui embaixo que a Mai vai trazer porque está estudando para caramba esse tema e acho que é fundamental para a gente conseguir nossos objetivos, realizar as nossas coisas o ano que vem, tá? Comenta aqui embaixo. Mas tem várias técnicas, várias alternativas e é importantíssimo você sair da sua zona de conforto, porque sair da zona de conforto expande, você expande seu conhecimento, suas habilidades, é fundamental, não é verdade? Network é assim. Quanto mais pessoas você conhece, quanto mais pessoas você consegue se conectar de verdade, né? Porque networking é assim, é uma troca, é uma relação que você começa a construir, desenvolver que vai ter benefícios para os dois lados. Você precisa ter essas pessoas do teu lado. A gente não faz nada sozinho e a gente faz muito mais coisas com outras pessoas e a gente aprende mais rápido, a gente cresce mais rápido quando a gente consegue desenvolver essa habilidade de trazer as pessoas que têm sintonia, que têm afinidade, que façam sentido para agregar a nossa vida e que a gente consiga agregar, vai fazer todo sentido. Então esse é um hábito bem importante para 2020. O sexto hábito. Ah, esse é um desafio. Eu proponho um desafio, 24 horas por semana offline, seja um dia inteiro, onde você vai ficar offline sem acesso à internet ou você vai dividir pela semana aí umas 3 horas e meia por dia para você se desconectar total, ir para a rua, conversar com as pessoas, olho no olho, olhar as coisas ao seu redor, estar presente naquele momento, sair com os amigos, sair com a família. A família é um tempo para você propositalmente esquecer que existe o seu rico celular. Então é um hábito que eu super incentivo, acho que até para a saúde mental, para a nossa evolução, para a nossa produtividade é você fazer isso. Inclusive aqui, por exemplo, no hábito que a gente falou de conhecimento, 3 horas e meia por dia se você deixar desconectado e estudar, meu bem, meu lindo, minha linda 2020 vai ser, ó, chuchu, beleza. Sétimo hábito aqui, para você que quer fazer a diferença em 2020, quer ter sucesso em 2020, seja consistente e coloque aí um desafio, proponha esse desafio, comece algo em janeiro e diga que vai ficar até dezembro fazendo aquilo, sendo consistente, enfrentando os sims, os nãos no meio do caminho, os desânimos, os altos, os baixos e você vai começar, vai dizer assim, olha, eu vou fazer isso. Seja eliminar o açúcar da vida, seja eliminar o café da vida, sei lá, sabe, exemplos pequenos, só para você dizer assim, eu vou ser consistente. Ou eu vou ler não sei quantas páginas de livro por dia, eu vou ser consistente. Para você conseguir grandes resultados, sucesso ano que vem, você precisa ter consistência no que você decidiu fazer. Quer fazer tal coisa? O resultado, a parte gostosinha, não vai aparecer de imediato. A gente não tem nem prazo definido para quando você vai conseguir os seus resultados e se esses resultados chegarão. Mas eu só tenho uma coisa para te dizer, se não houver consistência, nenhum resultado vai aparecer. Oitavo hábito aqui, experimente coisas novas. Pensa aí, quando foi a última vez que você fez algo novo? Que você se dispôs a experimentar algo fora da sua zona de conforto? Algo diferente, seja uma comida, uma viagem, uma experiência, um livro, um estilo diferente, um filme diferente, conhecer uma pessoa nova, ir para um lugar diferente, um café diferente, algo novo, uma experiência nova. Experimente coisas novas o ano que vem. Se proponha aí, uma vez por semana você vai fazer algo que você não costuma fazer. Todos esses hábitos que eu separei aqui para vocês, gente, vão trazer coisas maravilhosas para a vida de vocês. Não precisa fazer tudo, muita mudança de hábito pesa, sobrecarrega e aí a gente tira o grande objetivo da vida que é ser eficiente. Mas escolhe 3, 2, 5, os que mais estiverem atrelados aos seus grandes objetivos para o ano que vem e coloque em prática. Se permita ser a pessoa que transforma a própria vida, seja protagonista da sua própria história. E eu estou aqui para te ajudar. Comenta o que você achou aqui desse vídeo, quais são os hábitos que você quer, desses que eu falei ou de outros que você já tinha definido, colocar em prática em 2020. E se gostou, deixa um like. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau!